Música Falaram que ia vir na rádio pra reclamar, que tá passando uma assombração lá todo dia de madrugadinha E a Dolores, consegue isso? Não é só de madrugadinha não, porque esse bicho aqui esquisito da Dolores, ele fica solto até o dia todo Isso mesmo Não é não gente, falou que é um bichinho pequenininho assim, parecendo uma criança Ah, então é o Passapinho Não é não, é o Capilopo, que é o filho do Bartolomeu Vamos, atenção Paçoquinha Atenção Paçoquinha Direto pro Tiradentes, viu? Vamos lá, vamos buscar essa notícia A gente não pode deixar isso passar batido Pô, aqui é Lambão, é Robson Garcia, é com o Padre Candinho contra mim Se tá o Jair Zorja agora, parece que ele deu uma maneirada, sabe? Mas eu garanto que ele tá ajeitando uma pra, quando soltar, a bomba é grande, né? Mas só que eu não tenho medo Você acha, você se acha muito, né? Você acha que a gente vai tirar o tempo pra poder inventar? Mas é claro que vocês tiram do jeito que vocês são, né? Atenção, já quero passar um recado pro nosso repórter Paçoquinha Deus me perdoe, não prendesse Atenção, repórter Paçoquinha, você já escutou aí, né? Denúncia, a gente tem aqui, o Vitrola é um programa pela sociedade Atenção, viu? Direto pro Tiradentes, atrás de uma matéria pra gente trazer aqui ao vivo O Capilopo, filho de Bartolomeu Aterrorizando os moradores do Tiradentes Se tiver alguém do Tiradentes escutando, manda aí uma mensagem pra gente, confirmando no nosso 24 Atenção, pessoal, recebemos mais denúncias aqui Ah, olha só Lá vem denúncia, lá vem Ah, meu Jesus amado Essas denúncias eu já tô desconfiado Podia cortar essa porcaria dessas denúncias aqui, que ninguém suporta isso mais Eu tô desconfiado com essas denúncias, deixa eu pro finalzinho Dolores Deixa eu pro finalzinho Dolores, não é não, porque agora é a hora que o povo tá sintonizando Dolores, não atrapalha a voz da comunidade, viu? Deixa as denúncias correrem, a gente não sabe O que será que Bartolomeu aprontou dessa vez? Só penso no Bartolomeu, né? Eu tenho certeza que você é o criminoso desse programa É, né? Então, gente, Bartolomeu, deixa as pessoas Deixa a denúncia correr, por favor Lá vem merda Com certeza Vai lá, Paçoquinha, passa pra gente Muito bem, pessoal Aqui é o repórter Paçoquinha entrando em contato Direto de Vale do Sonho Vale do Sonho Estamos entrando em contato agora Pra fazer mais uma denúncia Agora, falando com vocês, é a dona Osvaldina Dona aqui de uma pousada no Vale do Sonho Sim Querendo fazer uma denúncia pra equipe da Eldorado Com vocês a palavra dona Osvaldina O que você já aprontou por lá, dona Bartolomeu? Eu não entendei em Vale do Sonho Muito bem, repórter Maloquinha Eu quero fazer uma denúncia Que em agosto do ano passado Veio dois filhos de égua aqui na minha estabelecimento Eu moro aqui no Vale do Sonho E veio dois maloqueiros Veio um velho sem vergonha Feio, que só apeste, tá quase pra morrer E ele veio trazendo uma velha do cabelo marrom Ai, te lascar A semana, o fim de semana todo Dei um prejuízo gigantesco e saí sem pagar Aí eu descobri que o senhor é repórter Daí eu tô entrando em contato pra poder ver Você fez isso? Reaver isso Vai tudo, vai tudo Seiscentos reais, viu? Aí eu tô pedindo aqui por favor Pra você, repórter maloquinha Pera aí, eu não tô entendendo nada Dei um prejuízo gigantesco e saí sem pagar Aí eu descobri que o senhor é repórter Daí eu tô entrando em contato Pra poder ver se a gente reaver isso Porque tá fazendo falta Eles tão me devendo seiscentos reais, viu? Aí eu tô pedindo aqui por favor Pra você, repórter maloquinha E também pro pessoal aí de Eldorado Pra poder falar pra esse senhor Um senhor que usa um óculosão grandão E uma velha sem vergonha Os dois juntos na sacadeira Fizeram a maior ruaça aqui no meu hotel Acabou com o quarto, viu? Se vocês puderem cobrar seiscentos reais, viu? Ele não falou nem o nome dele Não, 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 não Mas ele estava num fússimo Que estava ouvindo lá do lado Se puder cobrar Bate, lascar, demônio Agora, Deus Olha que mentira Lascada foi essa Agora deu Com o marcandinho Fechou pra trás Peraí Nossa, é que Pega essa mulher e dá um pau Vem que deixa uma coisa dessa Vendo cabelo a vermelho Cadê? Peraí, eu vim Quarto, viu? Se vocês puderem cobrar seiscentos reais, viu? Ele não falou nem o nome dele Não, não, não Mas ele estava num fússimo Que eles estavam ouvindo lá do lado A Serra do Roncador Se puder Ah, te lascar Já tá fazendo foco Já tem um ano É agosto do ano passado Um bando de vagabundo Ah, te lascar Paçoquinha não venha mais dessa rádio também Gostei Paçoquinha aí Você buscou uma Super legal Porque Como é que os caras vão sair aí Fazendo Fazendo Vai que a gente nunca pagou aquilo? Ah, você também, demônio Não fale nada não Fique quieto E aí fazendo excursão aí Ficando devendo nos hotéis, né? E tem base Mas seu juvenil pegou meu fusca E foi pra lá ver Mas seu juvenil Pô Um velho feio Olha como é que ele detonava Olha aí, compadre Olha aí, compadre O que que esse paçoquinha tá aprontando? Existe só uma pessoa que tem fusca agora no mundo Mas é Trabalha neodorado, Lucandinho Deixa de ser burro Claro, né? E velho Né? Um velho Eu queria falar Meu cabelo É castanho Caramelo Tá bom? Não é vermelho não Vê a sem vergonha Safado Eu te pego no pau mesmo Você vai ver só Olha só Dolores, você cala a boca também Porque aí você termina de De ferrar com nós É isso mesmo, né? Os caras ficam bebendo E ainda querem surrar o dom Por esse conhecimento, hein? Que Dolores, hein? Você foi com ela pra lá então, Bartão? Ah, foi tu Cara, você que andou pra lá, né? Você fazendo essas coisas aí Paçoquinha, por favor Ouviu um mês de castigo Tá vendo que o Candinho não gosta Quando descobre os podres dele? Ele só gosta de descobrir os podres dos outros, né? Peraí, vamos ouvir mais uma vez Vai dar polícia nessa Já vi tu Olha aqui Muito bem, repórter Maloquinha Eu quero fazer uma denúncia Em agosto do ano passado Veio dois filhos de égua Aqui na minha estabelecimento Eu moro aqui Na área aqui no Vale dos Sonhos E veio dois maloqueiros Veio um velho sem vergonha Feio, que só a peste Tá quase pra tu morrer E ele veio pra ver Uma velha do cabelo marrom Meia avermelhado também Uma velha sem vergonha Pousada A semana O fim de semana todo Deu um prejuízo gigantesco E saiu sem pagar Aí eu descobri que o senhor é repórter Daí eu tô entrando em contato Pra poder ver se a gente Reaver isso Porque tá fazendo falta Eles tão me devendo 600 reais, viu? Aí eu tô pedindo aqui Por favor Eu tô pedindo pra você repórter maloquinha E também pro pessoal aí Deu dourado Pra poder falar Um senhor que usa um óculosão grandão No hotel lá Um ano pra trás Vem remoer Cara, mas com pagandinho Mas deixa Não vamos passar lá nesse hotel não Porque senão Vão querer me cobrar eu também Eu quero parar lá Eu quero parar lá Que eu vou fazer essa Osvaldina Virar Osvaldo no pau Você também fica quieta Leve o dinheiro Eu vou pagar Senão nem chega Eu tô tão estressado Que eu vou carregar Essas duas curcas Que deixaram aqui hoje Só duas Tá, mas a minha não Vamos ouvir gente mentirosa Difamadora Vamos lá Vamos ouvir participação Eita Que um pai de canjinha Agora Agora é o fim Agora sobrou pra você Ah, se lasca também Tá vendo? Olha E você quebrou tudo lá Amarradolou Agora Agora o Paçoquinha descobriu O Candinho Pois é Ah, te danar pra lá também Ah, então Uma banho Paçoquinha Você está demitido Não venha mais aqui Não 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 tá pra demitir nada Paçoquinha Você não é peão dele? Ah, cação Quer dizer Repórter dele Eu não quero saber Gente à toa Meu moço Fora descobrir os pontos Deu com o Paçoquinha Olha que pessoa horrível Uma pessoa triste Pessoa péssima Essa velha Falei pra você, Dolores Não passa o nome da rádio Não, infeliz Eu deixei um cartãozinho Lá em cima E ela pegou O Paçoquinha O Paçoquinha, o que que ele tem Ficadinho nesses lugares aí? Tá atrás das coisas do Bartolomeu Não Ah, se lascar Tem horrível desse Olha gente Eu estou muito chateado Não quero mais fazer Olha, Paçoquinha é um criminoso É nada Agora que eu vi que ele é super legal Mas repórter Cantinho tem que ser imparcial Entendeu? Claro, isso mesmo Então tem que destruir todo mundo ao mesmo tempo Não, tem que rastrear Ele rastreou muito bem a viagem do Cantinho O Bartolomeu quase pulou de alegria Mas moço Eu achando que Eu vi que meu compadre é muito malandro Muito malandro Uns tempos pra cá Ele virou malandro Que não era assim Não, mas não era assim Isso é nada Ele tá cobrando, é juro Mas Dolores Você cala a boca E aí você dá pé pra poder achar que é verdade essa história Achar não, você é verdade Isso aí o Bartolomeu e o Juvenil que mandou Pra poder ficar falando que eu tô lhe pegando Eu não te quero não Tá pra lá Não, não quer não Só no grudado Eu nunca fui lá na Serra do Angador, graças a Deus Não, não foi Vamos ver aqui, difamação O Bartolomeu, vamos juntar Vamos pagar, aumentar o salário do Paçoquinha Isso aí, gostei, compadre Gostei Nossa Vamos fazer isso Tem que consola a Dolores Que a bichinha tá chorando Eu tô escutando Né Agora deu pé pra esse infeliz aí Também Ah, meu Deus do céu Vou escutar música que eu ganho mais, viu Ah, compadre Agora você viu o teu De jeito Cês acham que eu tô ficando dando calote assim nos outros? Mas e muita Coitado do rádio da dona menina lá do Vila Nova mesmo Nunca essa coitada viu até agora Ah Então já voltamos aqui, pessoal Ai, 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 ai O que que eu tô fazendo, meu Deus do céu? A gente também quer saber É, pois é Nada Nem mandou, tá fazendo hora extra aqui na Terra Você cala também, por favor Você já atrapalhou a gente É, tem que fazer umas extra Porque é a hora que dá pro Roncador Passar lá pra pagar a mulher lá Nossa, Bartolomeu Meu, você é tão inconveniente Eu? Quem quer saber de história de Roncador? É, o povo que tava ouvindo Ninguém, ninguém Vamos abafar esse caso Pra ninguém ficar sabendo nada E quem não escutou mais cedo Se lasca pra lá É, é isso aí Dolor, você é tão burra Só pra você ter noção da sua idiotice Da sua burrice Da sua falta de massa cinzenta Você também tá fazendo parte do áudio, Jeg Então, se eu me lascar Você se lasca também Você não entendeu isso, não? Burra Tá, Dolor Mas ainda anda atrás do Candinho, hein? Meu Deus do céu Nossa, mas ela não falou A vé do cabelo vermelho Ela não falou nada Agora, quem trabalha aqui na rádio Que tem um Fusca É só você, entendeu? É, é isso mesmo, né? Só o Candinho Vamos ver aqui Participação de juvenil Boca de onça Vamos lá É o Candinho O pai do Candinho só presta pra cabrar Muito interessante isso O pai do Candinho Dizem pro povo que Não tem nada com a Dolor E não sei o que mais Olha isso, né? E aí agora tá saindo aí As notícias aí Não pagou o hotel Quebrando a cama A cama com a Dolor Se escondendo E jogando a culpa em cima de mim De barco do meu Não sei o que mais O pai do Candinho tem que pagar Por os erros dele Por os feitos dele O pai do Candinho Só tá tendo justiça Pra encobrir o pai do Candinho Não pode ser assim, não Nós tem que O pai do Candinho tem que pagar Por os erros dele Caloteiro igual ele E ele agora tá saindo Os podes dele Descobrindo aí, né? Que ele tá quebrando a cama Lá, mas a Dolor Eu não, eu não Não sei já quanto mesmo Em seis meses Pagando a mulher Seiscentos reais, rapaz É, pois é E é isso Com o pai do Candinho De mais a Dolor E aí, moço Vé a Dolor É seu nariz Eu sou Mas olha O Candinho Cês acham? Ele não pagou o rádio Da mulher Da dona Laurita Ele vai pagar seiscentos Dolores, você Vai embora desse programa Também Um mês de castigo Fora desse programa Por favor, viu? Cê fica ajudando Esse bandido Esse criminoso Os ouvintes que não escutaram Mais cedo Que se lasquem também Não vou rodar mais Aquela porcaria Mas eu rodo Olha aí Muito bem, repórter Maloquinha Eu quero fazer uma denúncia Em agosto do ano passado Veio dois filhos de égua Aqui na minha estabelecimento Eu moro aqui Aqui no Vale dos Sonhos E veio dois maloqueiros Veio um véio sem vergonha Feio Que só uma peste Quase tá por morrer E ele veio trazendo uma véia Do cabelo marrom Meia avermelhado também Os dois ficaram aqui Na minha pousada O fim de semana todo Que deu um juízo gigantesco E saí sem pagar Boa, Dolores Boa Coloca no ar mesmo Isso aí, Dolor Pra poder ver se a gente Realmente Que tá fazendo falta Eles tão me devendo seiscentos reais Viu Aí eu tô pedindo aqui Por favor Pra você Repórter Maloquinha E também pro Pro pessoal aí O pessoal que tá demitido Um senhor que usa Um óculos grandão E uma véia sem vergonha Os dois juntos Na safadeza Fizeram a maior ruaça Aqui no meu hotel Acabou com os quartos Viu Se eles puderem Cobrar seiscentos reais Viu Ele não falou nem o nome dele Não no dia lá Mas eles estavam num fuso Que eles estavam vindo Lá do lado A Serra do Roncador Se puder cobrar eles aí A gente agradece Tá fazendo falta Já tem um ano É agosto do ano passado Um bando de vagabundo Aí com o Brasilinho Faz um ano Vamos embora desse programa Que eu não quero mais fazer Faz um ano já Nossa gente Que tristeza Olha que mentira Desgramado Me livre guarda Esses Esses véi aqui Tão lascados aí Nossa senhora Paçoquinha Tá demitido Tá demitido não Paçoquinha vai fazer parte Até da internet Você não manda nem nada Mas eu sempre me fazer Programa agora Aqui pra frente Primeiro que Tá junto Da onde que Essa história Eu fugi de aqui Quando Agosto do ano passado Eu viajei por acaso Eu não lembro Que época foi Viajou burro Foi na época Que o Robson Garcia Ficou no seu lugar É pois é Ô Dolores É pra você ajudar A gente Não é pra poder Ter marinha atrás Vai tá ajudando Vai no limpo Tudo Né Porque o candinho Quer cair fora Uma vez Porque eu sumi Uma semana Que eu fui tirar Uma semana Pra desestressar Eles vêm com essa invenção Ah quer dizer Que quebrar a cama Dos hotéis Vai desestressar Pior que foi em agosto Do ano passado Mesmo Foi Né Tem um ano mesmo Vamos ver aqui Juvenil Que não perde nada É por isso Que ele fica aí Achei muito interessante Esse negócio Do compadre Candinho Porque o compadre Candinho Dá uma de Dejão sem braço Não sei o que E agora tá saindo Os poderes dele Ele agora tem que ser punido Olha Vai punido Porque não é melhor Que ninguém Isso aí Agora sobrou pra você Candinho Vou pôr fogo Naquele fusca também Vou pôr fogo Agora eu quero ver Se esconder Você acha Eu tô me lascando Mas você vê Quem foi com a mulher Aquela doida Lá Osvaldina Né É Quem que a Osvaldina Falou ali Que era uma Vé sem vergonha doida Foi eu Por acaso Meu cabelo Não é vermelho de fogo Não viu Só sem vergonha A gente vai pra aí Em outubro Você vai ver só Vou passar nessa pousada E nós vamos Se se Brear ali no meio Daquele matagal Nem que enche meu cabelo De carrapicho Vamos entrar no pau Essa eu quero ver Vamos filmando Essa eu quero ver Isso mesmo Vai ver só Vou juntar aquela Vessa em vergonha lá Falei o Candinho Vai pagar depois Mas esse caloteiro do inferno Também veio de pagar As coisas dele Nunca mais pagou Ai 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 Dolores Vai embora dessa rádio Pelo amor de Deus Hoje o Candinho não dorme Já vi Que ódio Meu Deus do céu Eu era muito Agora é bom Que o juvenil Ele animou Pra poder mandar mensagem Não para mais Eu era muito suspeito De Candinho mais dolor Eu sabia disso Tudo que eu falei Era verdade Mas fui eu que embuchei ela Candinho Com as frescurais Mais dolor E acabar se escondendo É isso ai Isso ai tava na vista Não sou a gente besta Que não sabia disso Ah Cid Mas eu sabia Ah Cid Ah também Quem que embuchou ela Fui eu pra cá Bom que ela tomou Uma fama boa Todo mundo já pegou Isso mesmo Todo mundo não Quem eu tenho filho Graças a Deus Nossas crianças É Bartinho e Jujuzinho Mas eu não quero Mais nada com eles Eu já falei Agora essa história De Fusca Foi na época do macaco Não foi não Foi Foi isso mesmo Dolores Eu acho bom Não é fazer sorteio Encerrar esse programa Porque não tá Tendo graça Não não Tá espichando demais Né compadre A gente tá cansado Vamos deixar pra Vamos embora né É sábado que vem Você ajuda ele Por que Bartolomeu Você tá ganhando dinheiro Também Não Quando é com você O Jumenta Que te arrebenta Mas é Ó O que que ele fez Ele deixou Bem tarde Já pra Chegar no fim Do programa Não Eu pensei que era A história do Capilobo Que eu mandei o Paçoquinha Aí atrás Lá do Tiradentes Falei Vai Pesquisa Ele vem com Uma história Totalmente diferente Pois é Vê se isso é um vagabundo Tá sério Maloquinha Paçoquinha Maloquinha Pegou o modo da outra também